Tentou levantar essa bola, não conseguiu, João Pedro vem pra fazer o corte, Lucas tenta fazer o bem, tá isolado. Olha aqui o Leandro na cobrasta escanteu, tocou o Seriaco, é gol! Já tinha vantagem, aumenta essa vantagem diante do Rio Grande doce, aos 33 de futebol deste primeiro tempo, João. Olha o gol! Gol do Vila Nova! E estamos, obrigado a direção do Vila Nova pela gentileza. Olha o gol, olha o gol do Florestal, é dele de novo o Seriaco! Gol! Uma vaga próxima fase. E aqui uma situação, né? É, aqui uma situação inegitada, né? Olha aqui, olha aqui, agora sim, o goleiro Rodrigo debaixo dos paus, autorizado, vai correu Nino, correu Nino, bateu, atiou, com categoria, gol! 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 Bom, você é o craque, eu sou um, você é do tropeu, você também tem que ver as comunicações. Afim, parabéns pela situação, parabéns pelo resultado também, é um ponto importante. É, só tenho a agradecer a vocês da Rádio, estão sempre incentivando. Foi bom o jogo, o nosso time se acertou. A gente já veio com o objetivo da vitória, mas o empate ainda seu mais jogo, vamos treinar essa semana para tentar ganhar e ter a classificação. Tchau! Tchau!